Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como foi a minha preparação para o concurso da SpaceX, respondendo a uma pergunta que foi enviada aqui através do canal. Então eu queria agradecer ao Amaral, que perguntou o seguinte, conta como foi o seu papiro, Tenente, quais as suas dificuldades, as matérias que inicialmente não gostava e o que fazia para estudá-las, tá? Muito obrigado pela sua pergunta, Amaral, ela foi bastante curtida aqui e por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu sempre vou estar usando as perguntas de vocês aqui para fazer novos vídeos, trazer novos conteúdos relevantes para vocês. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conteúdos que eu levo para vocês. Tiago Henrique, Underline Elite 1000, tá? Amaral, eu já fiz aqui, se eu não me engano, dois ou três vídeos falando sobre como foi a minha preparação para a SpaceX. O título do vídeo é Como eu fui aprovado no concurso da SpaceX, tá? Se eu não me engano, eu tenho parte 1, parte 2 e parte 3, Como eu fui aprovado no concurso da SpaceX. Depois desse vídeo, você vai lá e assiste esses vídeos onde eu falo com mais detalhes, tá? Basicamente, a minha preparação, ela foi feita ali em um ano de... Teve um ano de duração, né? Eu tinha outras obrigações ali durante o meu dia a dia, né? Eu dava aulas, eu ministrava aulas particulares nesse período. Logicamente, antes da prova, eu ministrava poucas aulas particulares. Depois que eu fiz a prova teórica, né? Que eu tinha mais tempo, eu comecei a dar mais aulas com o intuito, inclusive, de juntar dinheiro para comprar meu enxoval, né? Para pagar os exames médicos. Então, eu conciliava bem isso aí. Mas eu estudava ali, eu tinha uma rotina mínima de estudos de 8 horas. Então, eu estudava de uma forma muito focada. Eu seguia uma planilha de estudos que eu fiz no Excel. Inclusive, você pode baixar um modelo de planilha gratuito lá no nosso site, tá? Lá na nossa sala do papiro que eu fiz para vocês. Tem vídeo aqui também no canal explicando como se utiliza essa planilha, tá? Então, eu seguia um modelo de estudos que eu mesmo fui criando ao longo do tempo. Por quê? Na minha cidade, não existia nenhum curso preparatório pré-militar. Eu não tinha o apoio de alguém que já tivesse feito a prova, que já tivesse sido aprovado. Então, eu meio que peguei o edital e fui batendo o edital. Primeiro, ali na teoria. E aí, eu fazia resumos. Esses resumos eu utilizava principalmente para colocar os tópicos mais importantes e ativar a minha memória fotográfica, tá? É uma coisa que eu acho que você tem que fazer. É fazer resumos escritos. Isso é muito importante. Depois, eu comecei a fazer bastante exercício. Depois, eu comecei a fazer provas anteriores. Então, basicamente, o meu estudo foi assim. Foi extremamente focado. Uma vantagem que eu não tinha na época. E eu falo uma vantagem porque, hoje em dia, o excesso de informação atrapalha a maior parte dos jovens. Então, era uma vantagem que eu tinha na época. Eu não tinha internet em casa. Eu não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, isso era uma vantagem. Hoje, eu percebo que o excesso de informações atrapalha vocês. Vocês não conseguem se manter focados e seguir o planejamento. Então, é uma coisa que eu te indico. Tenta colocar o seu estudo separado, tá certo? Tenta ter um momento separado da sua vida ali. Um intervalo de tempo de tal a tal hora, onde você só vai estudar. Então, isso era uma coisa... Eu era muito disciplinado nos meus estudos. Isso me ajudava demais. Então, eu tinha os meus objetivos diários, os meus objetivos semanais, os meus objetivos mensais, que estavam todos na minha planilha. E aí, você perguntou quais as matérias que eu inicialmente não gostava. Eu não gostava muito de química, tá? E como que eu fazia para estudar? Eu buscava estudar bastante a teoria. Quando você fixa bem a teoria na sua cabeça, isso serve para exatas também. Quando você fixa muito bem a teoria, quando você começa a fazer os exercícios mais básicos, você tende a ter um crescimento muito melhor do que quando você simplesmente estuda uma teoria rapidamente e já vai fazer exercícios difíceis, tá? Então, eu focava nessas disciplinas que eu não gostava muito, eu focava muito na base, tá? E eu não era muito bom em química, mas eu acabei, no final da minha preparação, eu estava dando aula, já ministrando aulas particulares de química. Por quê? Porque eu tinha construído uma boa base, tá certo? Então, você tem que buscar construir a sua base, você tem que buscar estudar as matérias que você não gosta, né? Entre aspas, tá? De uma forma diferente, tá? Então, tem que estudar. Você não pode ficar na cabeça, ah, eu tenho dificuldade em tal matéria, então por isso eu não vou estudar. Só vai piorar a sua situação. Pelo contrário, você tem que estudar mais aquelas matérias que você tem dificuldade. É uma coisa que normalmente a gente não faz. A gente foca naquilo que a gente tem facilidade. É um erro. Não faça isso. Beleza? Então, não deixa de assistir, Amaral, os vídeos que eu fiz, que eu falei aqui pra vocês, né? Como eu fui aprovado no concurso da SPSEX. Tem parte 1, parte 2, parte 3, se eu não me engano. E, se eu não me engano, tem mais de 20 minutos de vídeo onde eu falo em detalhes como foi a minha preparação. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá no Instagram e de deixar aqui a sua dúvida abaixo pra eu fazer novos vídeos pra vocês. Fé na missão. Um forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.